Foi bem, foi bem demais, agora pra fazer o corte o Mascherano, só que na sequência a bola chegou ali no Snyder que arriscou pro gol e acabou errando. Você tá revendo aí a chegada do Mascherano, ó, na bola, estragou um pouco o campo, é verdade, mas tirou na bola. E aí o Snyder recebeu e mandou a pancada. Lá vem ele, perna esquerda, batida e defendeu o Sillensen. Ele arriscou o canto do goleiro, né? Imaginando que talvez o goleiro desse aquele famoso passinho pra trás da barreira, ele bateu no canto do goleiro. O Sillensen foi bem pra defender. Lá vem a cobrança do Lavezzi, bola no meio da área, o desvio, a bola vai pra fora. Era exatamente o Garay mergulhando na bola, você vai rever aí, ó, como ele se esforça, antecipe, tomou um chute na cara ali, com todo respeito. O Vlar acertou o chute na cara dele. Lá volta pro Snyder, Mascherano marca, ele tenta de novo o cruzamento na área, Romero de novo. E aí todo mundo achou que ele teria dado pênalti na sequência ali. E aí uma das duas saídas do Romero, e essa foi perigosa, né? Porque o De Vrij passou na frente dele, né? Mascherano, olha que bola do Mascherano pro Messi, lá vem o goleiro, o Sillensen bate e rebate, a bola vai pra fora. Olha! O Bandeirinha já tava dando impedimento, né? Começo do lance lá, o Bandeirinha tinha pego o impedimento do Messi, mas foi esperto Mascherano, né? Olha só, a bola espirra, ele de primeira, olha, ele olhou e viu o Messi. Viu bem, só que o Messi tava um pouquinho à frente. E a saída do goleirão, hein? No bate e rebate, olha só, o desespero do zagueiro vendo a bola ali. Olha a chegada do Robben, dominou bonito. A passagem do Iamati, lá vem cruzamento, ele vem, a bola na primeira trave, tentou de voleio, meio bicicleta, mas já tava impedido o Van Perss ali dentro da grande área. Argentina e Holanda já foi final de Copa, assim como o Brasil e a Alemanha de ontem também já foi final de Copa. Mas você tá revendo a chegada do Iamati, realmente o Van Perss, desde o começo da jogada lá, estava avançado em posição irregular. Já, já marcaremos 30 minutos, hein? O juiz deu vantagem, olha o cruzamento, Iguaí, pra fora! Isso aí incomoda o batedor e também incomoda os jogadores que estão entrando e que não estão acostumados a esse tipo de situação. Querem entrar rapidamente na área, eles ficam muito longe e às vezes o batedor perde o tempo, o time certinho da bola. Olha o Messi, aí pro Rojo, arriscou diretos e lança. Tem que levar amarelo agora também o Agüero, hein? Sem dúvida, tava certo o juiz do jogo do Brasil e errado desse jogo. Boa bola lá por dentro, o Robben ganhou, lança e foi pra área, alugou da Holanda, chega travando na bola, masquerando! Que chance teve a Holanda praticamente no finalzinho do jogo. Houve um vacilo ali da marcação, de repente o Robben apareceu livre na frente do gol. E se não fosse a presença oportuníssima de Mascherano nesse passo final, De Vrij vai arriscar? Arriscou direto pro gol e mandou pra fora o zagueirão, De Vrij. Você está revendo aí, né? Deram um espaço. Ele chutou. Mas ele não é um zagueiro como Edinho, como William, né? Que chutava bem. A bola foi lá na arquibancada. Vem pra sobra da Argentina. Olha a chegada do Messi, linda bola pro Palácio, posição legal. Ele tocou nas mãos do Silensen. Fica desesperado o Alejandro Sabela. Esse é o toque do Palácio, né? Ele é assim, né? Ele está sumidão e de repente ele resolve. Olha só, são três em volta dele. Ele botou na linha de fundo, lá vem cruzamento. Bola aberta na segunda trave, a batida, Silensen! Vejo de novo o Messi. Deixou dois pra trás, cruzou. Olha o Max Rodrigues. Pegou mal, né? O Messi ainda estava com a camisa dele puxada ali pelo Vlar. O Palácio, na verdade, é uma atrapalhadinha ali no Max. É a primeira cobrança. Lá vem ele. Pé direito, a batida. Defendeu o Romero! Agora é o Messi. O melhor da Argentina vem pra primeira cobrança. Lá vem Messi. Perna esquerda, a batida. Gol da Argentina. E Robben está autorizado. Perna esquerda, a batida. E o gol da Holanda. Lá vem ele. Garay, pé direito, a batida. E o gol da Argentina. Na pancada, na força. Snyder está autorizado. Perninha direita. Lá vem ele, a batida. Defendeu o Romero! Defendeu o Romero! Partiu o Agüero. Perna direita, a batida. E o gol da Argentina. Lá vem o Kut. Pé direito na bola. A batida. E o gol da Holanda. A Holanda sobrevive. Está autorizado. Lá vem ele. Perna direita, a batida. Gol da Argentina! A Argentina vai para a final da Copa do Mundo no Maracanã.